Salve, salve rapaziadinha, KLzinho com mais um videozinho aqui pro canal. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim mostrar mais uma vez pra vocês a versão do Bluestack 5 que tá muito top e garanto que vocês não vão se arrepender de baixá-la e nem de usá-la, beleza? Pra quem tem PC fraco vai ajudar muito, essa versão tá muito otimizada, muito mais, muito menos. Mesmo o Bluestack tá ouvindo nós aí, tá ajudando aí, fazendo o máximo possível pra fortalecer a gente que faz live. Nem quem faz live, mas também pessoas que jogam em off, né? E quem tem também PC fraco e não tá conseguindo jogar praticamente o Free Fire por conta dessa atualização que chegou aí sobre a Play Store e o jogo e o bagulho muito louco aí, que eu não sei nem entender direito isso. Então é o seguinte, tropa, eu vim mostrar aqui mais uma vez pra vocês É a versão 5.2.100.10.26 que eu vi no canal do Deluxe lá Quem puder já passa no canal do Deluxe lá Deluxe a lenda Já se inscreve no canal dele lá, beleza? Eu vim mostrar pra vocês aqui, eu peguei até lá o link do download Vou mandar o link do canal dele e daí vocês pegam o link do download por lá, tranquilo? Vou mostrar pra vocês aí, vocês vão passar até por encurtador, mas é coisa fácil de fazer Vou mostrar aqui pra vocês aqui, a versão Aqui ó BlueStack 5.2.0.10.52 Vai vir aqui, você extrai, extrai aqui, beleza? Assim que extrair, você abre a pasta e vai tá aqui o BlueStack, você clica, dá dois cliques e ele vai instalar Automaticamente, assim que abrir, vou abrir com vocês aqui pra vocês verem Não é nada de bicho de sete cabeças, é coisa facinho de fazer E o FPS tá coisa linda, rapaziada Entrou aqui, vai pedir pra você fazer login na sua Play Store Você vê nas suas configurações de primeira Vai aparecer aqui a locação da CPU, tudo direitinho aqui Eu tenho uma tela de 60, só que eu posso, eu gosto de jogar com 90 Por conta que o meu desempenho dentro da partida eu acho muito melhor Então, ativei aqui a taxa de quadros altas e mostrei o FPS e coloquei só 90 Tá vendo galera? Eu não tô precisando mais colocar a locação de memória 4GB Nem a CPU, 4GB, 4 núcleos, beleza? Tá tudo desse jeitinho aí E uma coisa que tem muito, muito importante aqui, ó Que chegou agora, não precisa mais fazer ROT Você pode personalizar aqui a sua DPI A sua DPI, beleza? Você pode colocar a DPI que você quiser aqui De 10 a 999 de DPI Então, é algo muito foda aí Que a BlueStack criou Que vocês vão gostar bastante Não precisa de ROT Aquela coisa toda de ter que ir no Best 3 Que fazer isso e fazer aquilo Tanto trabalho, beleza? Descendo aqui em gráficos Tem modo de engine gráfico Vem compatibilidade e desempenho Eu aconselho sempre vocês a usarem desempenho PC fraco ou PC mediano PC fraco ou monstro, né? Usa sempre desempenho Renderizador gráfico Quem não tem placa de vídeo Usa DirectX Quem tem placa de vídeo OpenGL Renderizador, deixa normal Não precisa mudar isso aqui Nem a textura Porque textura força muito, beleza? Não mexe aí Deixa de codificação de soft E GPU eu uso quem puder Quem tiver a placa de vídeo aí A minha é GeForce GTX 1050 Ti Eu ativei aqui Ela, beleza? Vamos na aba de áudio Uma coisa nova que chegou aí também Escolha seus dispositivos de áudio preferidos Aqui é o fone Todos vêm assim Padrão do Windows, beleza? Você vem aqui Você vê qual seu alto-falante Aqui é NVIDIA Isso aqui é o meu webcam Beleza? Então coloquei o alto-falante No meu microfone É o microfone Audio device Que é do meu fone Beleza? Vimos aqui em controle Vai aparecer isso aqui Detectação de Gamepad Deixa marcado Não precisa mexer em nada Preferências também Se você quiser desmarcar alguma coisa aqui É preferência de vocês E a configuração de dispositivos Vai vir aqui Oni Plus 3T Coloque Asus ROG 2 Beleza? Porque é o que mais dá FPS Atalhos não precisa mexer Nem é avançado E é isso Vamos aqui abrir nosso Free Fire Já tá tudo configurado A única coisa que eu não fiz Foi baixar os pacotes E nem Como é que diz E nem É Mudei HUD Ajeitei minha Sense Nem nada Eu vou mostrar pra vocês aqui Sem ajeitar minha Sense Como é que tá E uma coisa também Que você pode estar sempre aqui Liberando Diminuindo a memória Tá vendo? Dentro da partida Porque ajuda bastante No CFPS Ficar instável Sempre não ficar muito caindo Por enquanto Vai estar dando umas quedas Mas a melhor versão Que eu já vi Só vejo 120 FPS A melhor versão Que eu já vi Do BlueStack 5 Sem conversa nenhuma É essa aqui Beleza? E é a versão Muito top galera Você pode ver aí Que no lobby Tá 8.5 E olha que eu tô gravando Uma qualidade muito boa O FPS já tá 89 Vamos aqui no treinamento Vou mostrar aqui No treinamento O desempenho Dentro do treinamento E o desempenho Fora do treinamento No modo clássico Que campo aberto É o que mais Cai o FPS Eu garanto Que vocês não vão se arrepender De baixar essa versão Não precisa Tá bugando FPS Deixa eu ligar O som do jogo Aqui tropa Tá sem o som do jogo Comprar uma arma Aqui Comprar uma MP40 Insana Vocês podem ver Que o FPS Tá muito estável Tropa Porque o FPS Hoje em dia Como o jogo Tá puxando bastante Seu FPS Nunca vai ficar Cravado Os 90% Mesmo com a tela Muito boa Nunca vai ficar Cravado Sempre vai dar Aquelas quedas E olha que meu Processador Tá puxando muito Ele Por conta que Tá com problema No meu processador E vocês podem ver Que tá Olha como O FPS Acessibilidade Muito boa Muito colante Eu sempre falo Colante Sempre na cara Olha isso Tropa Sem editar Nada Minha acessibilidade Vocês podem ver Que tá tudo padrão Aqui Olha o padrão Do emulador Mano Não mexi em nada Rapaziada Vamos aqui Vocês já viram Que tá 90 FPS Cravadinho Só 10 para 85 84 Eu vou botar No modo clássico Aqui Colocar no modo clássico Aqui Beleza Tropa Vamos cá No modo clássico Pra mostrar Pra vocês Que não é enganação Que não é só No treinamento Que no treinamento FPS fica instável A questão É no modo aberto Eu testei aqui Antes de gravar o vídeo E gostei bastante Por isso que eu cheguei Ao ponto de gravar Esse vídeo Pra vocês Porque vai ajudar Bastante A pessoas aí Que tem um PC Que não ajuda muito E aí tropa Olha o FPS aí Coisa linda 80 82 84 Tá vendo 75 82 De vez em quando Ele bate 90 Só que aqui no lobby Como tem muito Aqui é muita gente No lobby Acaba que o FPS Não fica muito bom Mas você pode ver Grande diferença aí Que BlueStack 5 Pra mim é um BlueStack Que mais cai FPS Só que essa versão Eu tô achando Muito otimizada É uma versão muito boa Eu aconselho bastante A vocês baixarem aí Como eu falei Vou deixar o link Do canal Do Deluxe Na descrição E daí Vocês vão No canal dele E baixa por lá Coloca lá Que veio pelo Kalezinho Garanto que vocês Não vão se arrepender Dessa versão Vocês podem ver O FPS Esse 88 Tá vendo 89 88 Só fica desse jeito Aí rapaziada 90 Tá vendo Ele não cai FPS muito É raro ele cair Pra 60 75 É sempre 79 85 80 E aí vai E aí Agora caiu Pra 66 Eu falo Sempre que eu puder Trazer algo Que fortaleça Vocês aqui Eu vou trazer Então se inscreve No canal Tem um canal De clipes Aí Assim que você Abrir meu canal Aí você vai ver Na descrição Abaixo De canais Aí Canais em destaque Tem meu canal Aí Com L7 Clipes E os canais Parceiros Aí Quem puder Se inscrever Já se inscreve Pra fortalecer E vocês Vê aquelas Clipadinhas Insana Lá Beleza Olha o FPS Aí rapaziada 72 92 Tá vendo Como eu falei Tropa É Essa versão Muito boa Se você quiser Usar 4 núcleos 4 de memória Pode ser Que o FPS Crave mais Beleza Tropa Deixa eu ver Atirando Se o FPS Cai muito Tá em 71 Vamos ver Atirando Aberto Aqui Ó O FPS Não tá caindo Tá vendo Esta coisa Linda Tropa Então aconselho A vocês Baixarem Aí Beleza Deixa eu ver Atirando Aqui E a sensibilidade Tá muito Boa Rapaziada E olha Que eu não me enchi Em sensibilidade Que eu sou chato Com esse negócio De sensibilidade Tô muito chato Com esse negócio De sensibilidade Rapaziada E é isso Rapaziada Deixa eu voltar Aqui pro lobby Beleza Obrigadão Aí geral Que fortaleceu Até o final Eu vou mostrar O canal Do Deluxe Aqui Rapaziada Vocês virem Aqui Vou mostrar O canal Do Deluxe Aqui Essa lenda Aqui Que tá trazendo Sempre Coisas novas Aí pro canal Coisa Muito top Pra vocês Então já Clica no canal Dele Já se inscreve Aí Beleza Vou colocar O link Do canal Dele Aqui Peço A vocês Que já Passa No canal Dele Já se inscreva Deixe o like E baixe o adoe Testa E dê um feedback No meu vídeo Beleza Obrigado pela presença Deus abençoe De todos vocês Fiquem com Deus Um abraço Do KLZ No coração De todos vocês Tamo junto